Agora uma má notícia para o seu orçamento, teve aumento no valor da cesta básica, a diferença é pequena, mas a gente sabe que qualquer reajuste já pesa no bolso, né? E sobre isso eu volto a conversar agora ao vivo com a repórter Tamiris Clare que vai trazer todas as informações. Tamiris, quantos produtos ficaram mais caros? Olha Larissa, seis produtos ficaram mais caros, vão pesar no bolso do consumidor, a farinha por exemplo teve um aumento de quase 10%, 9,53% para ser mais exata, a carne, o óleo e também o café ficaram também mais caros, mas tem boa notícia aí no meio disso tudo. O feijão que normalmente a gente já vinha acompanhando que ele era sempre o vilão, ficava sempre mais caro, no mês passado ele ficou mais barato, teve uma redução inclusive significativa de mais de 6%, 6,74% para ser mais exata. No total o consumidor precisou desembolsar R$ 395,80 para pagar a cesta básica, teve um aumento aí de 0,22% em relação ao mês anterior, pode até parecer pouco, mas para quem ganha um salário mínimo de pouco mais de R$ 930,00 realmente pesa no bolso, para ser mais exata, mais de 40% do orçamento dessas pessoas que recebem salário mínimo foi comprometido por conta da cesta básica. Larissa. Tem que economizar, né? Obrigada Tamiris, boa noite para você. E em Manacapuru, a qualidade da água oferecida pela concessionária foi responsável por levar quase 300 pessoas para o hospital do município, olha só. Um surto de vômito, diarreia e febre levou centenas de pessoas à procura de atendimento no hospital de Manacapuru. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nos últimos 10 dias deram entrada aqui no hospital de Manacapuru 387 pessoas apresentando os mesmos sintomas. Dentre os mais afetados estão idosos e crianças. De acordo com a secretária, o problema pode estar relacionado à água que está sendo distribuída para a população. E nós, no primeiro momento, nós estamos vendo que foi em relação à água que não foi tratada de outubro a dezembro. Estamos com a equipe também lá no SAAI, fazendo esse levantamento para a compra de produtos, para poder cuidar da água. Aqui no bairro da Liberdade, esta é a água que está sendo servida para a população. E de acordo com os moradores, esse problema já dura mais de um mês. O diretor de qualidade da concessionária de água explica que o órgão foi recebido em péssimas condições e sem nenhum estoque químico para o tratamento da água. Olha, a qualidade, como todo mundo sabe, está em péssima qualidade, ou seja, o SAAI está fornecendo água bruta no seu estado natural sem nenhum tratamento. A Prefeitura de Manacapuru aguarda os laudos técnicos da Vigilância em Saúde e estuda declarar estado de emergência no município. Começou hoje na rede municipal de saúde a vacinação de meninos contra o HPV, o papiloma vírus humano. A meta é conseguiram até superar os resultados que foram alcançados na imunização das meninas. 182 unidades de saúde do município vão dispor, a partir desta quarta-feira, da vacina contra o HPV para meninos de 12 e 13 anos. Lucas foi o primeiro a receber a dose na capital. Ele não conhece muito bem a doença, mas considerou importante para garantir a proteção. Essa vacina vai prevenir o HPV para que não se contraia mais para frente, na fase adulta ou na adolescência. O vírus é transmitido por via sexual. A meta é imunizar pelo menos 40 mil garotos. E as doses vão proteger meninos contra vários tipos de câncer. Para se vacinar, basta o responsável levar o filho, sobrinho ou neto a uma unidade de saúde. O prefeito já tinha dado uma determinação no sentido de fazermos, de qualquer maneira, esse ano a vacina dos meninos, independente do governo federal, fazer ou não. Mas, felizmente, o calendário vacinal acoplou essa vacina e isso está sendo feito em parceria com a Prefeitura de Manaus. 60 mortes. Esse foi o resultado de uma guerra entre facções no complexo penitenciário Anísio Jobim e um tumulto na unidade prisional do Puraquecuara. Vidas muitas vezes questionadas pela sociedade. Em meio a essa turbulência, muitos se perguntam o real papel dos direitos humanos nesse processo. Aliás, o que não faltam são críticas. Nem o papo escapou. Um massacre visto de duas maneiras tão opostas. O lado da dor pela perda de vidas humanas. Eu vou querer saber onde você é do meu filho. Meu filho está lá. E o lado da satisfação pelo castigo merecido a pessoas consideradas desprezíveis. Comentários revoltados de quem não acredita na justiça. Em meio a toda essa comoção, os dois lados questionam o papel dos chamados direitos humanos. Cadê os direitos humanos? Entendeu? Porque ele estava preso. Cadê a segurança máxima lá de dentro? Aí quando está lá no presídio, são bonzinhos, são santinhos. Aí quando uma rebelião derça, eles pedem logo um juiz, um promotor de justiça e o pessoal dos direitos humanos para defendê-los. Os direitos humanos que eu entendo, assim, tem que ser mais que pai de família, entendeu? Os direitos humanos servem para quê hoje? Acho que servem só para punir por bandido. É, porque eles que impunem pelos bandidos, o bandido vai preso num dia, aí com uma semana, duas, solto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um conjunto de 30 artigos escritos pela ONU. Eles determinam, por exemplo, que toda pessoa nasce livre, igual em dignidade e com o direito de ser protegida pelas leis. Valores presentes no pedido feito esta semana pelo Papa Francisco, autoridades do Amazonas e do Brasil. São vindo do Brasil as notícias dramáticas do massacre avançado no município de Manaus. Reinovo o pedido para que os institutos penitenciários sejam lugares de reeducação e as condições de vida dos detenidos sejam dignas de pessoas humanas. Na internet, nem ele escapou de críticas. Será que estamos ficando menos humanos? O bispo auxiliar de Manaus tem uma explicação para tantas críticas. Todos nós estamos marcados por uma cultura de violência, uma cultura que muitas vezes a resposta é de vingança, o desejo de fazer justiça com as próprias mãos. Epitácio Almeida é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, conhecido e criticado por defender o tratamento digno aos presidiários. O senhor considera que o senhor tem o apoio popular ou é um trabalho realmente que a sociedade não entende? O trabalho com direitos humanos é um trabalho bastante árduo. Invariavelmente, há uma incompreensão do que é o nosso trabalho. Nós visitamos hospitais, estamos diante da situação de invasões, quando a ausência de medicamentos as pessoas nos ligam, enfim, abuso de autoridades. As pessoas nos procuram aqui diariamente. Só que isso não é divulgado pela imprensa e as pessoas também não sabem disso. Ele diz que o fato da comissão atuar com mais frequência nos presídios é porque nesses lugares os direitos são mais desrespeitados do que em qualquer outro setor da sociedade. Muros altos separam infratores das pessoas de bem. E para muita gente, pouco importa o que acontece lá dentro. Mas especialistas deixam claro que a realidade cruel nos presídios também é reflexo de erros cometidos pela sociedade aqui do lado de fora. O tenente Aldenê encontrou uma arma mais poderosa do que a pistola que leva na cintura. Ele atuou no assalto com reféns no Dom Pedro e na negociação com os rebelados do Compage. Não efetuou nenhum disparo, mas contornou a situação e libertou os reféns, assegurando os direitos dos criminosos. Para ele, mais difícil é lidar com a população. Em situações de negociação, de crise, é comum o senhor ouvir xingamentos da população? Eles chegam a ser violentos também? Como é que a população costuma reagir numa situação? Hoje a gente observa que a população está cansada dessa situação. Muitas vezes ela quer que o policial, ele... Ele toma aquela medida, acha, tira logo, fica incitando toda hora o policial para que, numa situação dessa de crise, como no Dom Pedro, a população vai toda hora pedindo para a polícia invadir, para matar os joalhabundos que se encontravam lá, e incitando mesmo, mas a gente tem que agir sobre o manto da legalidade, né? E como evitar novas carnificinas? Para essas pessoas, a solução passa pela valorização de cada ser humano, seja ele criminoso ou não. O mal não pode ser combatido com o mal. A violência só gera mais violência. Essa é a lição que devemos aprender dessa situação do massacre no presídio de Manaus. E o que mais me toca, me choca, é o sofrimento dos familiares. Porque eles são penalizados junto com os presos. Eles pagam as mães, aquelas senhoras, que sofrem naquela estrada, que... 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 penam junto, que sofrem junto. E que eu acredito que o Estado podia olhar com outros olhos, porque a família não cometeu nenhum crime. e... eu acredito na sociedade melhor. E as pessoas têm que entender que isso passa por todos nós. Eu perdi meu filho. Foi o que tu fez comigo, Deus te vera. E no próximo bloco, nós vamos mostrar uma reportagem para você que quer viajar sem gastar muita já já. E no próximo bloco, nós vamos lá. E no próximo bloco, nós vamosization .